1, 2, 3, 4 Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me tento Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, a gente dançar A gente não se cansa De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente cantar, a gente dançar A gente não se cansa De ser criança De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você O meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Não, 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 não き Música Música Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, piupio sem frajola, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço, retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Música 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 E a promessa que a chance terminou É bobagem É melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em torno de você Brilhando em torno de você Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir A ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver Iludir Os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou Ao seu sorriso As suas batidas Será livre pra sentir Anseios de uma paixão A ser uma história linda Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Quando você se foi Talvez Sorri Chorei 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 Bana A hora que voltou sorri, sorri, sorri Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já fica pra trás Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Laia, 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 laia Laia, 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 laia Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores ensinar A quem conhece Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar Did I love you? Did I say that I want you? Leave it all behind I can't take my eyes off you Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Ah, ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Quero ver o sol nascer De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em seus braços Pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ele que conheceu Minha felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ele que começou Minha felicidade É tão singular É tão particular o meu encontro Quando é com você O meu sorriso Quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias Quando você para pra escutar A minha vida Quando tem alguém Pra chamar De vida De vida É tão particular o meu encontro Quando é com você O meu sorriso Quando tem o teu pra acompanhar Minhas histórias Quando você para Pra escutar A minha vida Quando tem alguém Pra chamar De vida 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 Mapei a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Vem cá Vem cá Me queira, me queira Vem cá Vem cá Me queira, me queira Mapei a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Fica 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 Me queira E queira Fica 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 Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica Fica Me queira Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica Dizem que não é necessário Vivi soñando tanto Que vivo para ser de más por ti Dizem que não é necessário Cada vez que canto Uma canção de mais para ti Mas há de ser assim Para ser de coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Dizem que ser assim Tio é meu coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Já soñei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou soñar Contigo É igual Não digas o precisas Eu digo que é necessário Se amas de verdade Se ama Nada mais Mas há de ser assim Para ser de coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Dizem que ser assim Tio é meu coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Já soñei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou soñar Contigo É igual Não digas o precisas Não digas o precisas Eu digo que é necessário Se amas de verdade Se ama Nada mais Mas Mas há de ser assim Para ser de coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Tem que ser assim Tio é meu coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Mas há de ser assim Para ser de coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Tem que ser assim Tio é meu coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Ah, ah, ah Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir Pra não sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar E se encontrar Vida Boa Brisa e paz Nossas brincadeiras Ao entardecer Ir A toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo E o seu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores E emanjar Pedi um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A luz ilumina Vida boa Brisa e paz Trocando olhares Ao anoitecer Ir a toa É bom demais Olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Vem viver comigo E o seu colo É o meu abrigo Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que Alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando Quando a gente Chegou um dia Acreditar Que tudo era Pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada Mas nada vai conseguir Mudar O que ficou Quando eu penso Em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Mas nada Já vai conseguir Já vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Estamos indo De volta Pra casa Estamos indo De volta Pra casa Escorre o tempo que segura E cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo Pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira partir de vez Se eu falasse Essas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocuco com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é o que? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Eu já ia levante Pra além do final da cidade E aí Você vem que vraag E mop Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, odono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Oh, days Ooh, ooh 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 Um ser maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura Dura peito diamante Corta a ilusão Da gente Tocou a vida pra frente Tocou a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dor Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro Se o futuro me trouxe É O passado de volta Num semblante Num semblante De mulher O passado de volta Num semblante De mulher De mulher De mulher De mulher Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escondeu do nosso bem Sabe bem, falar pro amor de agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou E dó de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta, me retoma, desafoga, vem realiar Me estremece, me percebe Eu vou ser breve Pra gente não espiar Me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Vê se não perde a hora Pra me refazer Se eu acordasse todo dia com você Seu bom dia De tanto café na cama Faltariam chicaras Eu trazaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Bonalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Só ouvi dizer Quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Pa, 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 da, pa, 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 pa Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim é Invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor Em duas mãos Só eu e você Linda, conte a mim seus segredos Pros meus sonhos Diga quem é você Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim é Invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor Em duas mãos Vem conquistar meu mundo Dividir o que mais ninguém faz Faz parte de mim é Invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor Quero tente em Aquello Vem conquistar meu mundo Dividir o que mais ninguém faz Vem conquistar meu mundo Dividir o que mais ninguém faz Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito Só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra Um ou outro aspecto Um verso do direito É a busca do desejo Se ocupa Prontem as flores Seus espinhos Preferem os catos Que a solidão da noite Assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após todo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos Sempre demos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Preferem os catos Que a solidão da noite Te assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Eu já tentei com outro alguém Eu já tentei com outro alguém Com Stockholm Que eu 저도 Eu já tentei com outro alguém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu coração bateu ligeiramente apertado, ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção. Primeira vez o amor bateu de frente comigo, antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez. Será que você sente tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder. Olha o que amor te faz, te deixa sem saber como agir. Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. Olha o que amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim. Nada será capaz de apagar esse amor em mim. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Meu coração bateu ligeiramente apertado, ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção. Primeira vez. Primeira vez o amor bateu de frente comigo, antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez. Será que você sente tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder. Oh, 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 oh. Olha o que amor te faz, te deixa sem saber como agir. Oh, 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 oh. Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. Oh, oh, oh. Olha o que amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim. Oh, 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 oh. Nada será capaz de apagar esse amor em mim. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa. E hoje um dia normal, olhar teus olhos de promessas fáceis, te beijar a boca de um jeito que te faça rir. Que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria e estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje, hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje, hoje, só tua presença vai me deixar feliz, só hoje. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria e estar vivo. Hoje eu vou. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje, hoje, preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje, 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 preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje, hoje, só tua presença vai me deixar feliz, feliz, só hoje. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri